Oi turminha, tudo bem? Eu vim demonstrar para vocês a atividade de hoje, que é o varal das garrafas. Nessa atividade, a gente vai trabalhar a coordenação motora fina, que são os movimentos das mãos e dos dedinhos, também a velocidade e a agilidade. Para essa atividade, a gente vai precisar de barbante, garrafa pet com tampinha, mais ou menos umas 10 e qualquer tamanho, e uma cestinha para a gente colocar as tampinhas. A atividade consiste em tampar as garrafas no menor tempo possível. Se você estiver fazendo sozinho, você pede para alguém marcar o seu tempo, lembrando de fazer mais rápido que você conseguir. Se você estiver fazendo com outra pessoa, você pode fazer também no menor tempo, ver quem faz mais rápido, ou então dividir a cor das tampinhas. Você pode ficar com as cores vermelhas e coleguinha com a cor verde ou amarela, assim que vocês dividem. Vocês podem colocar a cestinha bem próximo ou então um pouquinho mais longe para vocês pegarem velocidade para fazer bem rapidão. E outra coisa, só vale uma tampinha por vez. Beleza? Vamos começar? Acabei! Então, espero o vídeo de vocês agora, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau!